Vamos usar o aplaudido com mais alegria que ele merece Silva! Tchê! Tchê! Nosso Deus é milhão louvores Que eu vou Que eu vou O culto hoje Vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Do seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Do seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Nós hoje vamos Sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar Do seu poder Nós hoje vamos Sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar Do seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Mais uma vez! O culto hoje vai ser maravilhoso O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Do seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Não pode ser triste Não pode ser triste o coração que ama a Cristo Não pode ser triste o coração que ama a Deus Não pode ser triste o coração que ama a Cristo Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, glória e aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, glória e aleluia Não pode ser triste o coração Me perguntaram, me perguntaram Quem este povo, este é o povo que vai morar no céu Canta aí Me perguntaram, quem este povo A conta por isso é assim, ó Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Caminhando eu vou, vamos juntos Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã E o glória a Deus Caminhando eu vou Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Vamos juntos Caminhando eu vou E o glória é Deus Esta alegria Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais sair Esta alegria não vai mais sair De onde? De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Quero ouvir vocês, hein, esta alegria Esta alegria não vai mais Isso, esta alegria não vai mais De onde, povo de Deus? Não, não, não Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro Glória a Deus A tua alegria hoje esteja uma alegria completa em Cristo Jesus, amém? Que toda tristeza, todo peso saia da sua vida em nome do Senhor Passou, olha, hoje eu tive um dia muito pesado Teve, que agora, a partir de hoje, você vai ter um dia leve Uma noite abençoada em nome de Cristo, amém?